Fala aí pessoal, aqui quem fala é o King, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, hoje eu vou ver a paródia Eu Quero um Salgado da Anny Malu. React aqui. Espera que deu ruim. Também tô com fome. Tô reto. Tendo em comer besteira. Ai, ai mamãe, ai, ai mamãe. Eu já te falei, tem fruta na geladeira. Seja mais fitness. Dá mais distância e enche a pança. Mãe, você sabe que isso não me apetece. Pra mim não desce. Essa menina é gordurosa, né? Mãe, como é que eu mudo o hábito alimentar? Pra mim não dá. Um, larga esse telefone. Não passa uma pizza quando tiver fome. Dois, evite beber tanto refrigerante. Três, se não gostar. No gosto da salada, bota o molho e só engole. Ai, deixa eu beber. Vocês parecem minha. Realmente. Realmente. Salgado. Você me fez uma montanha Detox Isso é detox É eu Esse é o fone, esse refúgio Esse refúgio é muito bom Eu quero um salgado Ela é tipo Em câmera lenta Isso é muito bom, gente Larga esse telefone Não peça uma pista quando tiver fome Do isso Evite beber Do refrigerante 3 Se não gostar O gosto da salada Bota o molho e só escolhe Se eu beber Você parece minha mãe Eu quero um salgado Fala 3 e aparece 6 Mesma coisa Fala 1 e aparece 2 Animal tem que trabalhar um pouco É Matemática Ninguém mandou não comer fruta Só comer salgado Coitado dos franguinhos Então, gente Conclusão Você pode ser muito bom No seu hábito alimentar pode ser muito bom Mas Se você não come fruta e verdura Você, né Pode se ferrar um pouco na vida Tipo, ficar com indigestão Como o Animalu ficou Né Então Vamos treinar É comer um pouco mais de De fruta e verdura Gente Eu tenho o Super Mario Bros 3 aqui Se vocês quiserem ver uma gameplay Enquanto eu falo algum assunto Deixa aí o assunto e Eu vou gravando uma gameplay E, gente Galera Vou ser direto com vocês agora Vocês já sabem que eu Cheguei a 80 inscritos Então O que eu posso fazer no especial? Fica com vocês Gente Eu quero pedir É Pra vocês, ó Cheguem aqui Se inscreverem no meu canal Ativarem as notificações Aí você chega em qualquer vídeo Exemplo esse Você assiste Mais Você compartilha, ó Você clica nesse botãozinho E Chega em qualquer pessoa Compartilha por qualquer rede social, ó Ou aqui no YouTube mesmo, ó Vocês vão ver, ó E assim Compartilha É isso Eu acho que o vídeo Vai ficando por aqui Vocês olhando assim O vídeo vai ficando por aqui, né Então, galera Eu acho que eu vou me despedir de vocês agora É Valeu, né Falou E Tchau Tchau Tchau!